O dia que partiu fiquei tão triste A vida para mim modificou A garota por quem eu era gamado Foi embora e para sempre me deixou Fiquei aqui sozinho apaixonado Te esperando por você, meu doce bem É por isso que eu digo a todo mundo Querida, sem você não sou ninguém O dia que voltar aqui estou Te esperando naquele mesmo lugar Apareceu outra garota em meu caminho Igual a ti eu não consigo encontrar Porque te amo, te adoro loucamente Tu és meu sonho, és tudo em minha vida Sem teus carinhos eu vou sofrer para sempre Sem seu amor eu não sou nada nesta vida É por isso que eu vou sofrer para sempre